Ó Dígia, hoje tá graças a Deus que hoje é domingo de Páscoa, feliz de fazer todo mundo com a família E hoje né, estamos aqui no campeonato de pesca, com todo mundo pegando peixe, comendo pipoca direitinho, comendo churrasco E aquela cerveja geladinha bem gostosa, que é um domingão maior e seja feliz pra todos nós, que Deus abençoe, viu Dígia? Obrigadão Dígia Obrigado